Pronto, vou ligar aqui pra minha amiga, né, Rebeca Porque eu tenho que confirmar se ela tá vindo pra festa de hoje Deixa eu ver Vai atender não, amiga? Ai, meu Deus, a panela tá me chamando Oi, amiga, tudo bem? Você já tá me ligando pra saber da festa? Eu vou, claro que eu vou, eu tô quase pronta já Ah, entendi, porque vai ser daquele jeito, né, vai ser perfeito do jeito que a gente sempre faz Você já tá fantasiada? Eu tô, eu tô de Barbie Ah, não era pra você me falar, era pra eu adivinhar depois Já foi Tudo bem, você não vai adivinhar do que eu tô fantasiada Agora eu tô curiosa, vem logo Eu já vou, já vou, eu tenho que falar com o meu Rodolfo, tá bom? Ah, tá bom, entendi, pode ir Tá bom, obrigada, tchau Tchau Ai, meu Deus, eu tenho certeza que vai ser tudo essa festa Rodolfo, vem cá, por favor Só o momento, só o momento, senhorita Penélope, pois não? Então, o senhor já sabe, né, que eu vou fazer uma festa com as minhas amigas Você também já conhece elas, né, já sabe Certo, certo Ó, não é pra fazer nenhuma interrogaçãozinha sua, sabe? Que você faz, assim, de segurança, não precisa fazer É pra sua segurança, mas... Não, elas são minhas amigas, você conhece elas Certo Você não precisa fazer nada Você conhece o nome delas Vai ser muita gente? Não, mas eu sou duas meninas, entendeu? E aí, ok Dois, três, sabe? Só isso mesmo Ah, festa de sempre Então eu não vou barrar ninguém Entrada livre Isso, não precisa perguntar nada, tá bom? Não quero que minhas amigas fiquem desconfortáveis, né, Rodolfo? Claro, senhorita Penélope Eu vou ser muito discreto Entrada liberada Isso, tem que ser assim mesmo Bem liberal, sabe? Mas vem cá, o que vai rolar na festa? A senhora precisa de ajuda? Alguma coisa pra comer? Não, não, só coisa de menina mesmo, sabe? É festa de menina Nada de você ficar entre a gente, tá bom? Combinado Deixa comigo Eu vou ser muito discreto Vai logo, vai logo Tchau Ok, então vão chegar as meninas Eu não posso perguntar nada Nem nome, nem ninguém Só deixar entrar Entrada liberada Vai, Rodolfo Sim, senhora Tô fazendo a lista aqui, senhorita Penélope Ai, essas meninas Tomara que não façam muita bagunça Tomara Vamos ver Aguardar as pessoas chegarem E eu recebo elas aqui Rodolfo Sim Ai, que fome na minha barriga Ai Poxa, não passa ninguém aqui pra me dar um biscoito Nada Nem doce de Halloween A pessoa acha que Ai, não vai dar comida pra mim mesmo Todo mundo foge de mim Nenhum dinheirinho Nenhuma comida Sabe o que eu tenho que fazer? Procurar alguma casa que me ajude Que me dê alguma coisa pra fazer um lanche Que eu possa, assim, tomar um banho Dormir Seria um paraíso se eu encontrasse um lar de verdade Deixa eu olhar por aqui Algum lugar que tenha uma cara de casa amigável Finalmente cheguei na casa da Penélope Ela vai adorar o meu look rosa Ai, Rodolfo Bom dia A senhorita veio pra festa Claro, né? Olha a minha fantasia Tá super legal, né? Obrigada Você gostou? Gostou da faquinha que eu vou ali na cabeça? É um arco Não é uma faca de verdade, não Parece uma faca de verdade É, foi a minha avó que fez Ela é muito boa com essas coisas Fica à vontade A senhorita Penélope tá esperando todas as amigas Ela tá no quarto? Ela tá lá dentro Deve estar no quarto Aguardando vocês Obrigada, Rodolfo Penélope Penélope Finalmente cheguei Você chegou Vamos dançar Ah, você ensaiou, né? Claro que eu ensaiou Vi todos os seus vídeos online Gostou? Olha aqui Eu vou fazer ao vivo pra você Presta atenção nos fases Ai, você mandou muito bem Eu adoro curtir seus posts no TikTok Ah, eu também gosto muito de ver os seus Mas peraí Vamos tirar uma foto juntas? Vamos, vamos Posta no seu Instagram Posta, posta Bora, bora, bora Vem cá Ai, eu já tô andando a hora Se a minha barriga não para Onde é que eu vou poder pedir um sanduíche? Ai, meu Deus Aqui é condomínio de rico Que casarão Eu vou lá Não é possível que um funcionário Não vai me dar uma comidinha aqui Talvez os donos estejam viajando Eu posso dar uma ideia Alô Oi, moço Tudo bem? Eu tô com muita fome, hein? Olá, você veio pra festa, né? Tá fantasiada de mendiga, né? Já pode entrar Não precisa falar nada Está todo mundo liberado O quê? É uma festa? Tem comida lá dentro? É claro que tem comida, né? Toda festa aqui tem muita comida Pode entrar Pode entrar Divirta-se Aproveita o Halloween É... Você tá dizendo assim Que eu posso entrar Posso comer à vontade É isso mesmo que o senhor tá falando Olha bem pra mim, hein? Eu não quero criar problemas É claro que você pode entrar Boa festa Eu, hein? Esse pessoal vem fantasiado de mendigo Leva muito a sério Essa questão de Fantasiar Essas meninas Com tanto dinheiro E fica se desfazendo de pobreza Deus, Willi Vai entender, né? Uau! Que casarão E foi tão fácil Ele me botou pra dentro Eu não sou penetra, não Ele mandou eu entrar Eu posso comer Eu posso me divertir Talvez uma banheira Com banho de espuma Olha só o que chegou Ai, o que será que vai... Olha só o que chegou Ai, meu Deus São as donas da casa Ai, não parece a Rebeca, não Olá Vamos lá ver Vamos lá ver Deixa o seu like Like, like Ah, não... Parece aquela sua amiga antiga Não parece a Thalita? Ela tá meio esquisita, né? Que Thalita? É a Rebeca Não acha que parece a Thalita? Ah, verdade Sim, olha a cara dela Ela deve estar com uma máscara de mendigo, né? Olha, eu gostei da fantasia dela Bem inovadora Ai, eu também gostei Vamos chamar, olha Thalita Vamos entrar logo lá no quarto da Rebeca A gente tá dançando Tá super divertido É, você demorou Chegou a dançar do porquê, bora Ela tá com essa cara assustada Deve estar a caráter mesmo, né? Pois é Olha o cabelo dela Oi, meninas Oi, amiga Tudo bem? Não fico com essa cara, não Vamos entrar logo, gente Para de conversa fiada E só vamos logo pro ponto Vamos dançar Vamos se divertir Vamos ver o filme Vamos postar muita foto E tirar muito, 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 muita foto Depois a gente pode comer alguma coisa gostosa O que vocês acham? Bora, bora, bora Sim, sim, vem Thalita Elas me chamaram de Thalita Que esquisito Ela falou depois Comer uma coisa gostosa É claro que eu vou Ei, esperem por mim, meninas A Thalita tá indo Logo aqui Faltando 20 minutos Você não levou o carro pra manutenção antes? Calma, foi uma pequena pane no motor Eu já acionei o seguro Ah, mas vai demorar, Rodolfo 2.0 Eu vou chegar atrasada na festa Calma, mas a festa não é até amanhã Vocês não vão dormir lá? Sim, mas eu vou perder tempo Longe das minhas BFFs Que teve um atraso Eu tô tentando Mas tá sem sinal Ai, eu não acredito Tenha paciência, senhorita Rebeca Essas coisas acontecem Sempre acontecem comigo Deve estar todo mundo lá Se divertindo na festa Ai, você não vai pra uma festa E eu? Que vou ter que ir pra oficina mecânica Ai, mas esse é seu trabalho, Rodolfo Tenha calma, tenha calma O reboque daqui a três horas vai chegar Três horas? Como que disseram Ai, ainda tá sem sinal Ai, não, porque aí, né Eu tive que postar aquela foto Porque vocês viram, né Como ficou legal Que maravilhosa Ficou super, super, super legal Eu vi que o Breno curtiu sua foto Penelope É verdade que você tá afim dele? Ah, assim Ele foi Não fala, gente Mas, gente, ó Não vamos falar sobre polêmica, né Não vamos Eu tenho um amigo, João Que eu posso apresentar pra vocês João? Talita, tu nunca falou de nenhum João pra gente Ah, depois eu vou contar pra vocês A história do João Pé de Feijão Tá bom, então Vamos ver um filme? Vamos ver um filme, né Vamos ver um filme Ai, gente Esse filme aí tem muitas letras É, é, legenda Você tem que ler, né É, é Se acontecer alguma coisa importante Vocês me chamam, então Tá bom, então Ai, tá bom, então Anda, Rodolfo, anda Anda, já tá escurecendo Não, mas já chegamos Viu que o carro ficou bom? Sim, demorou, né Sete horas Amanhã eu busco a senhora, tá bom? Tá bom Tchauzinho, Rodolfo Divirta-se Tchau Já vou sair entrando Ai, meu Deus Tô atrasada Ai, Rodolfo da Penelope Você não vai acreditar No que me aconteceu A gente chegou no túnel Faltando o que? Meia hora pra eu chegar aqui E o carro parou de funcionar Tipo, o pneu saiu Começou a sair um montão de fumaça Ai, mas finalmente eu tô aqui Três horas depois da festa ter começado Eu finalmente cheguei Então, cadê a Penelope? Eu quero conversar com ela Pra ela adivinhar minha fantasia A festa já começou há muito tempo As meninas estão todas lá dentro Eu não sabia que tinha mais uma menina pra chegar Ela tinha me dito que eram duas E você? Eu não posso perguntar Mas quem vai entrar? A entrada liberada A entrada franca Mas eu pensei que fosse só duas Alguma coisa tá dando errado aqui Mas tudo bem Eu acho que a entrada é liberada, ok? A festa já tá quase terminando, hein? Elas tão aproveitando Entrada liberada? Como assim era só duas? Sabe muito bem Que a Penelope me chamou E chamou mais aquela Camila Foi só isso Quem mais chegou aqui na festa Que tá curtindo sem mim? Olha Eu não acredito no que você tá me falando, Rodolfo Tá me falando que vem mais uma pessoa aqui E que já curtiu a festa no meu lugar E que eu fiquei lá parada Naquele túnel Esse tempo inteiro Mas você vai me deixar entrar, né? Você falou a entrada liberada Eu posso entrar, né? É, você aparentemente não tava na lista Você me conhece, Rodolfo Sua Rebeca Então eu não tinha que estar na lista Rebeca Rebeca Chama a Penelope A senhora da Penelope vai resolver esse incômodo Rodolfo, o que que tá acontecendo? Olha, surgiu mais uma convidada aqui Não tinha lista A senhora sabe, né? Rebeca? Ué, mas eu pensei que você já tava aqui Você não tava aqui, não? Ou, peraí Eu pensei que você não ia vir pra cá É Ué, o que que você tá fazendo aqui? Tá muito estranho A senhora disse que eram duas convidadas Já tem duas convidadas aí Não, assim, duas E eu tô aqui É, então a senhora convidou mais gente Como é que é? Tá vendo um equívoco Não, eu não convidei mais gente não A Thalita apareceu aqui Mas... Thalita? Quem é Thalita? A nossa amiga de infância Eu acho que você não lembra Menina, a Thalita tá em Radcliffe O que que ela estaria fazendo aqui? Radcliffe? É Ela está em Radcliffe Ela se mudou seis anos atrás Como é que ela veio parar aqui na festa? Gente, é impossível Rodolfo, você tá confuso Penélope, você tá confusa Eu tô certa Eu estou aqui Eu deveria estar nessa festa Então quem chegou aí Não é a Thalita, gente Como assim? Mas a senhorita Penélope Falou pra eu não perguntar o nome de ninguém Tá vendo aí, senhorita Penélope? Tá brigando comigo? Por que, Rodolfo? Vamos lá, vamos ver Tadinha dela Ela acabou dormindo O filme tá na metade Eu acho que eu vou fazer uma cosquinha no pé dela Ela tá até descalça Tá mesmo a caráter O pé dela deve estar todo machucado Tadinha Ué? Penélope Radolfo Tudo bem? Ué? Camila Vocês estão com uma cara muito esquisita, hein? Tu não acredita no que aconteceu? Eu acho que essa menina aí é uma penetra Uma penetra? Ah, eu tô achando que também é Porque a verdadeira Thalita se mudou pra Radcliffe, não é, Rodolfo? Foi o que a amiga sua disse E essa menina aí não me disse o nome dela Eu vou pegar ela e vou botar no olho da rua É o quê? Você não vai fazer isso não, Rodolfo? É claro que eu vou A senhora tá falando Entrada liberada É claro que não Eu acho que ela é uma mendiga mesmo Então deixa ela aqui Porque agora ela virou nossa amiga A gente se divertiu muito com ela Ela é muito legal Ela é muito legal? Mas ela nem deu o nome dela Não tem problema A gente vai conhecer ela melhor A gente se divertiu tanto falando com ela Vendo filme Foi tão legal o passatempo com ela Eu acho que não é certo Expulsar ela desse jeito assim, entendeu? Eu não entendo a sua posição Se a senhora quer deixar ela como convidada Por mim, tudo bem Com licença Tá bom, Rodolfo Vai lá E chama a Rebeca pra mim, hein? Ai, meu Deus Que confusão Gente, que reviravolta da hora, né? Só no Halloween Pra acontecer umas coisas assim Que estranho Pois é, né? Loucura Cadê a Rebeca? Ai, cheguei Ai, quase caí da escada, menina Ai, tem que ter cuidado E o que a gente vai fazer agora? Eu perdi o filme inteiro Dá pra reiniciar? Ah, vamos reiniciar Só dá nos 30 minutos Ai, tudo bem, então Ah, é divertido esse filme E ela continua dormindo, né? Pois é, mas vai ser muito legal Quando a gente acordar amanhã É verdade E aí a gente pode perguntar Qual é o nome dela de verdade, né? Pois é A idade dela Tudo É Então, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram, dê seu like E tchau Lucky galerinha O like meus inscritos Lucky galerinha O like meus inscritos Oh, yeah Um beijo para os que participaram E para os que estão assistindo Uhul Feliz Halloween Uhul Um beijo para os que estão assistindo